Acha aí, ô! Acha aí, ô! Acha aí, ô! O Gandhi saiu à rua, ababou! Foi o Gandhi saiu à rua, ababou o seu agulho O Gandhi é tradição, saímos na rua, ababou o Gandhi saiu à rua, ababou o Gandhi saiu à rua, ababou o Gandhi é tradição, olha lá Hoje saímos nas ruas, o que falou assim? Foi o Nago! O Gandhi saiu as ruas, apagou! O Gandhi saiu as ruas, jogando o seu agudou. O Gandhi é a tradição, olha lá! Hoje saímos nas ruas, o que falou assim? Foi o Nago! E quem gosta do Gandhi, bate na mão! Foi quem gosta do Gandhi, bate na mão! Oi, quem gosta do Gandhi, levante a mão! E quem gosta do Gandhi, levante a mão! Quem vem de lá, quem vai pra lá, vem da colina! Filho de Gandhi com o branco de Oxalá! Presença forte, dizem os cruzinhos da sorte! Ele nasceu com a proteção dos orixás! Que vem de lá, quem vai pra lá, vem da colina! Filho de Gandhi com o branco de Oxalá! Presença forte, dizem os cruzinhos da sorte! Ele nasceu com a proteção dos orixás! Água de cheiro, misturada, com canção! Seu canto lindo, soa mesmo que oração! Não é miragem, vem a ver como é que é O povo livre, cultuando a sua fé! Água de cheiro, misturada, com canção! Seu canto lindo, soa mesmo que oração! Não é miragem, vem a ver como é que é O povo livre, cultuando a sua fé! Á, Jaiô! Á, Jaiô! Á, Jaiô! Á, Jaiô! Á, Jaiô! Á, Jaiô! Atenção nação grande, nação grande! Quem tem alfazema, abaixa alfazema! Abaixa, 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 abaixa! Na hora certa, vamos levantar! Na hora certa! E aonde vai? Ouça o som do tambor! Abaixa, alfazema! Agogô! Ouvi de longe! Sune a tabaque! Aquele tapete é o gilho de um grande Com uma visão exuberante! Oi, desce a rua X! Ata o cabogrão! Á, Jaiô! Á, Jaiô! Á, Jaiô! Á, Jaiô! Á, Jaiô! Oi, desce a rua X! Á, Jaiô! E alfazema! Trazer! Joga pra cima, joga pra cima! E alfazema traz! Trazerô demais! Alfazema traz! Trazerô demais! Alfazema traz! Trazerô demais! Alfazema traz! Trazerô demais! Aonde vai? Ouça o som do tambor! Sou que a govô, ouve de longe Sui na tabaque, aqueles apete aos filhos de ganho Com uma visão exuberante Oitece a rua X, vai no campo grande Vai de Andã, vai de Tupã Oitece a rua X, vai no campo grande Joga essa alfazima pra cima e alfazima atrás Joga aí! Alfazima atrás Agora é o seguinte, agora é o seguinte Toda a nação grande e o público fora aí Toda a pipoca, todo mundo cantando junto Alfazima atrás Alfazima atrás Alfazima atrás Isso! Alfazima atrás Joga alfazima em cima Joga em cima Oi Alfazima atrás Traz cheiro de paz Traz, traz cheiro de paz Tchau! 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 Tchau!